Eu ando muito esquecido, tô com a menina sem brava Mas eu falei que te amava, falei nada Mas eu falei que te amava, falei nada Se eu falei, peço desculpa, foi culpa da caixa arra Se eu falei, peço desculpa, foi culpa da caixa arra Seu parceiro, pede sua joia Eu só lembro de tu sentando gostoso na minha vara Eu só lembro de tu sentando gostoso na minha vara Bora, mestre, varei de os primos, tamo junto O canal do L.S. estourou Fui as vocações Cabeça mix Eu ando muito esquecido, tô com a menina sem brava Eu ando muito esquecido, tô com a menina sem brava Mas eu falei que te amava, falei nada Mas eu falei que te amava, falei nada Se eu falei, peço desculpa, foi culpa da caixa arra Se eu falei, peço desculpa, foi culpa da caixa arra Eu só lembro de tu sentando gostoso na minha vara Eu só lembro de tu sentando gostoso na minha vara Eu só lembro de tu sentando gostoso na minha vara Vai, jane do frango Bora, não espetinha Faz o é de lá Seguindo, grá Alô, Ruti, L. Alves, tamo junto L.M. noções e eventos Passaria da Vó, Rota de Santos Vai, jane do frango Parceiro Robert Van O abençoo no porta-malê, bota a gata pra dançar Desce mais uma cerveja que o bicho vai pegar O abençoo no porta-malê, bota a gata pra dançar Aí desce mais uma cerveja que o bicho vai sair da frente Rapaz, sai da frente Rapaz, é quando a guitarra toca, todo mundo vai atrás E sai da frente Rapaz, é quando a guitarra toca, todo mundo vai atrás Fiquei sabendo que a galera ainda goe Quando a guitarra toca, todo mundo grita Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mexi com os teclados O swing que chama Ricardo Percursa Cabeça Mix Com o abençoo no porta-malê, bota a gata pra dançar E nasce mais uma cerveja que o bicho vai pegar Com o abençoo no porta-malê, bota a gata pra dançar Se mais uma cerveja que o bicho vai pegar Pois sai da frente Rapaz, sai da frente Rapaz, é quando a guitarra toca, todo mundo Pois sai da frente Rapaz, é quando a guitarra toca, todo mundo vai atrás Fiquei sabendo que a galera ainda doido E quando a guitarra toca, todo mundo grita Oh, 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 oh 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 É meu Chico, não chega lá É meu Chico, não chega lá Vai, vai, vai Euigo do brilhado E faz o M, faz o L Orado Sp-Tedim, chama O parceiro Renato Cruz, sempre presente Fala do Filito, estou limpo Meu parceiro é o Minato Cruz, meu nome é sempre O SECD é o rei das qualidades, valendo jogações Arras de vidações Depois da pegada o meu vaqueiro vai dançar forró Dança acompanhado, dança se tiver só O forró é só o truando e a fueira vai comendo Vaqueiro vai dançando e vai marchando Depois da pegada o meu vaqueiro vai dançar forró Dança acompanhado, dança se tiver só O forró é só o truando e a fueira vai comendo Vaqueiro vai dançando e vai marchando o seu talento Agora o vaqueiro ele vai te ensinar E põe a pisadinha, põe a mão na barriga Olhando para baixo e joga o dedo pro ar Levanta o dedo pra cima, faz o caqueado A dança do vaqueiro em todo canto é enxorado Levanta o dedo pra cima, faz o caqueado A dança do vaqueiro em todo canto é enxorado Levanta o dedo pra cima e faz o caqueado A dança do vaqueiro em todo canto é enxorado Levanta o dedo pra cima e faz o caqueado A dança do vaqueiro em todo canto é enxorado Anderson no paredão tamo junto Ronaldo feita trevido Depois da pegada o vaqueiro vai dançar forró Dança acompanhado, dança se tiver só O forró é só o truando e a fueira vai comendo Vaqueiro vai dançando e vai marchando Depois da pegada o vaqueiro vai dançar forró Dança acompanhado, dança se tiver só O forró é só o truando e a fueira vai comendo Vaqueiro vai dançando e vai marchando seu talento Agora o vaqueiro ele vai te ensinar E põe a pisadinha, põe a mão na barriga Olhando para baixo e joga o dedo pro ar Levanta o dedo pra cima, faz o caqueado A dança do vaqueiro em todo canto é enxorado Levanta o dedo pra cima, faz o caqueado A dança do vaqueiro em todo canto é enxorado Levanta o dedo pra cima, faz o caqueado A dança do vaqueiro em todo canto é enxorado Levanta o dedo pra cima, faz o caqueado A dança do vaqueiro em todo canto é enxorado Meu parceiro e a dos freios, a pochador LM Produções e Eventos, uma torta, junta Toma a pisadinha Chama Pega o dedo pra cima, faz o caqueado Peguei o meu cavalo e saí pra dar um rolê Falei pros meus amigos que hoje arredei Encontrei uma vaqueira, chamei ela pra dançar No aguentei, um minuto eu comecei Eu peguei o meu cavalo e saí pra dar um rolê Falei pros meus amigos que hoje arredei Encontrei uma vaqueira, chamei ela pra dançar No aguentei, um minuto eu comecei E vaqueira chegou na festa, mas ela vai dançar só Quem dançar mais ela toma banho com suor A vaqueira é testada, a danada é aprovada Com seu cavalo alazão na pista de vaquejada E vaqueira chegou na festa, mas ela vai dançar só Quem dançar mais ela toma banho com suor A vaqueira é testada, a danada é aprovada Com seu cavalo alazão na pista de vaquejada Eu peguei o meu cavalo e saí pra dar um rolê Falei pros meus amigos que hoje arredei Encontrei uma vaqueira, chamei ela pra dançar No aguentei, um minuto eu comecei a lavar Peguei o meu cavalo e saí pra dar um rolê Falei pros meus amigos que hoje arredei Encontrei uma vaqueira, chamei ela pra dançar No aguentei, um minuto eu comecei E vaqueira chegou na festa, mas ela vai dançar só Quem dançar mais ela toma banho com suor A vaqueira é testada, a danada é aprovada Com seu cavalo alazão na pista de vaquejada Vaqueira chegou na festa, mas ela vai dançar só Quem dançar mais ela toma banho com suor A vaqueira é testada, a danada é aprovada Com seu cavalo alazão na pista de vaquejada Tem mais uma com a marca, J.F. Produções E a nossa é nossa, vai! Aí, produção! E o Souza, no chacatório mestre Bora, quatro, oito Chama, Andressão do Faredão E a do frango E a do frango E a do frango E a do frango Ei, galega, mostra que você é rara Ei, morena, mostra que tu é treinada Faz o movimento pra enligar os quebrada Tira a tua brava que pra tu nós bate palma Eu disse, ei, galega, mostra que você é rara Ei, morena, mostra que tu não é treinada Faz o movimento pra enligar os quebrada Tira a tua brava que pra tu nós bate palma Vai jogando essa buzão Vai jogando essa buzão M&M Produções de Maranhão Ei, galega, mostra que você arrasa Ei, morena, mostra que tu é treinada Faz o movimento pra instigar os quebrada Tira tua brava aqui pra tu nós bate palma Ei, galega, mostra que você arrasa Ei, morena, mostra que tu é treinada Faz o movimento pra instigar os quebrada Tira tua brava aqui pra tu nós bate palma Vai jogando essa puxão Pra bater a bunda, bate na desculpa da sopeca Vai jogando essa puxão Pra bater a bunda, bate na desculpa da sopeca Vai jogando essa puxão Pra bater a bunda, bate na desculpa da sopeca Vai jogando essa puxão Pra bater a bunda, bate na desculpa da sopeca Chama! Parede, eu sou primo, tamo junto Canal DLS Lucas Divulgações e Cholo O processo nosso, busca nova, pra tocar no seu maridão Meu parceiro Gênio Duprano Lá do Felipe Cholo Parceiro me abernam, Cleiton do Prano Tô suave, tô na vibe, hoje eu tô embrasadão As taradas, tô dançando, em cima do Paredão Pode aumentar o volume, que não tem complicação Tu relaxa, concentra que dá logo o primão Pode aumentar o volume, não tem complicação Tu relaxa, concentra que dá logo o primão Desce, trava, fica um rabetão Cachaça sobre a cabeça e a bunda desce no chão Desce, trava, fica um rabetão Cachaça sobre a cabeça e a bunda Desce, 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 desce Desce, 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 vai Desce, 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 desce E desce, e desce, chama no chegado, vai Eu tô suave, tô na vibe, hoje eu tô embasadão A charada, o dançador, mas em cima do paredão Pode aumentar o volume que não tem computação Relaxa, consenta que dá logo o limão Pode aumentar o volume, não tem complicação Relaxa, consenta que vai E desce, trava, e fica o rabo então Cachaça sobe a cabeça e afunda Desce no chão, desce, trava, e fica o rabo então Cachaça sobe a cabeça e afunda Desce, 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 desce Desce, 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 desce E vai no chão, novinha, vai R.S. divulgações, meu parceiro na auto-som, tamo junto Equipe mala do terror do Brasil Santo Equipe taxa d'água, tamo junto, que abraça, equipe corrozeira R.S. divulgações, meu parceiro na auto-som, tamo junto É que eu me joguei numa dela, que eu me joguei numa dela Eu, parado no bailão, no bailão, ela com o popozão, meu popozão no chão Eu, parado no bailão, no bailão, ela com o popozão, meu popozão no chão Mais novinha, chamba! É que eu teria muito medo e ela não dava atenção Fingi tudo por ela pra manter a relação E hoje nós vem conversar Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Que eu me joguei no Mandela Que eu me joguei no Mandela Eu, parado no bailão, no bailão Ela com o poposão, meu poposão no chão Meu poposão no chão, meu poposão Bora galeguinho Eu, parado no bailão, no bailão Ela com o poposão, meu poposão no chão Meu poposão no chão, meu poposão no chão Meu poposão Eu, parado no bailão No bailão, ela com o poposão Meu poposão que vai no chão Meu poposão que vai no chão Meu poposão Bora meu galeguinho, bora galeguinho Bora galeguinho do Fiat Meu poposão no chão, meu poposão no chão Meu poposão no chão, meu poposão no chão Chão, chama O FGD, sou ele assim para ele Eu, parado no chão, meu poposão no chão O menino Chão, dedo frango Chão, dedo frango Meu parceiro da guia Chão, chama Chão, chama Só hoje que eu pare pra pensar Olhei bem fundo nesse meu olhar Mas me faltou coragem pra dizer Todo esse amor que eu sinto por você Então sentei perto do violão Diversos eu compus essa canção É simples, mas é só pra te dizer Que o amor da minha vida é você Posso ser seu marido, seu amante, namorado O que importa mesmo é ter você aqui do lado É que seja por um minuto ou só por uma hora Eu juro, não me importa, quero é que me beijar agora Posso ser seu marido, seu amante, namorado O que importa mesmo é ter você aqui do lado É que seja por um minuto ou só por uma hora Eu juro, não me importa, quero é que me beijar agora O Sousa nos teclados Vai! Gane do frango Gane do frango Bola do espetinho, tamo junto Me faz o erro Anato, vida atrevido Samo do cloro Tamo junto e vando o cloro Salão, transformação, o parceiro Zequinha Meu parceiro Romil, dos caminhões Hoje que eu parei pra pensar Vou lembrar tudo nesse tempo olhar Mas me faltou coragem pra dizer Depois desse amor que eu sinto por você É simples, mas é só pra te dizer O amor da minha vida é você Você é seu marido, seu amante, namorado O que importa mesmo é ter você aqui do lado É que seja por um minuto ou só por uma hora Eu juro, não me importa, quero é que me beijar agora Você é seu marido, seu amante, namorado O que importa mesmo é ter você aqui do lado É que seja por um minuto ou só por uma hora Eu juro, eu não me importo, eu quero é que me beija agora Eu juro, eu não me importo Senta, 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 senta e consenta, senta, 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 senta e consenta Essa novinha é pra não confiar na evento Do sol lindo mestre Ou do frango do mar E cada uma de santinha, mas os de que tão vencendo Depois já empioca ela, deixa a bunda lenta E cada uma de santinha, mas os de que tão vencendo Depois já empioca ela, deixa a bunda lenta Essa novinha é pra não confiar na evento Parceiro Pequeno Frango, tamo junto Viado do Franco, estou no trabalho Especialmente meu parceiro Boa do Franco, tamo junto Eu te falei que era só por uma vez Só uma noite é uma aventura e não se envolver Mas quando eu te beijei senti algo escondido por dentro Foi tão de repente a paixão me fechou Foi um tiro certeiro de amor E acertou no meu peito o coração não aguentou Não era pra eu te amar Não era pra eu me apaixonar Mas você fez tão perfeito Não era pra eu te amar Não era pra eu me apaixonar Não era pra eu me apaixonar Eu te falei que era só por uma vez Só uma noite é uma aventura e não se envolver Mas quando eu te beijei senti algo escondido por dentro Foi tão de repente a paixão me fechou Foi um tiro certeiro de amor E acertou no meu peito o coração não aguentou Não era pra eu te amar Não era pra eu me apaixonar Mas você fez tão perfeito Não era pra eu te amar Não era pra eu me apaixonar Não era pra eu te amar Vai, que vontade de ligar pra essa novinha Se ela atender, dá uma bicadinha Vai, que vontade de ligar pra essa novinha Se ela atender, dá uma bicadinha Na noite passada, me burro do paredão E vem comigo Ficando pro malvadão Sentando pro malvadão Vai mexendo pro malvadão Vai na contemplação Ficando pro malvadão Vai crescendo pro malvadão Vai casando pro malvadão Sentando pro malvadão, vencendo pro malvadão Ficando pro malvadão, sentando pro mal ladrão Wesley Cedês, o rei das qualidades Toma, toma, toma O homem é bom, o homem é espetacular O eleição da mídia tamo junto Aí que vontade de ligar pra essa novinha Se ela atender, dá uma queicadinha Aí que vontade de ligar pra essa novinha Se ela atender, dá uma queicadinha Na noite passada, me voou no paredão Maticando pro malvadão, sentando pro malvadão Mexendo pro malvadão Maticando pro malvadão, sentando pro malvadão Mexendo pro malvadão Maticando pro malvadão, sentando pro malvadão Mexendo pro malvadão Maticando pro malvadão, mexendo pro malvadão Descendo Chama! Seu parceiro Márcio, divulgações, tudo junto 1 bilhão de divulgações, upgrade das discussões UFACDs, parceiro Danda, o Júnior Papo E que só nós entendem que o Jardim estourou Canal DLS, Varedinhos Primo Eu sei que você quer, sei que você quer dançar Sei que você quer, sei que agora vai sentar Sei que você quer, sei que você quer dançar Sei que você quer, sei que agora vai sentar Venha, senta, venha, senta Venha, senta, venha, senta, vai E agora senta devagar, senta devagar, senta devagar Vai e flexiona, vai e flexiona, vai e flexiona Swing que chama Vai e flexiona, vai e flexiona, vai e flexiona Bora mexer Fábio 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 F Vai flexiona, vai flexiona E agora vai flexiona, vai flexiona Chama, chama, chama e flexiona Vai flexiona E agora vai flexiona, vai flexiona E vai flexiona Se é do certo a gente fofa Vai flexiona, vai flexiona E com sonsa nos teclas Cabeça, miss Marulão Blacklight, tamo junto Botei a ver a roupa, peçaneiro os meus reféns Exagerei no teto ruim pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar Aí você chegou Atrasadinha, achava linda Minha boca calou Mas meu coração me deu de cima E vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho um bom E vamos pular A parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho um bom E aí você é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo Chama Chama O parceiro contra o frango Tamo junto Jânio do frango, bala dos petinhos Subindo grau Baredão da toalha Junto Junto Parceiro Caíro do golzinho da praia Eu fui a melhor roupa pra esconder as minhas defesas Exagerei no peço do mundo pra te pressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar Aí você chegou Atrasadinha, achava linda Minha boca calou Mas meu coração levou por cima E vai na fé a mocha dela que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho um bom E vamos pular A parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho um bom E pra isso que é nosso primeiro dor Hoje eu te vejo pronto Chama Andressão do paredão Choroeira Dona Vitorino Vitorino Aquele abraço Cabeça Paca 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 Sem argumentos na saída da vantada E dizer que não quer discutir E dos seus erros eu garanto que o pior É achar que eu vou sempre estar aqui Sabando a noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde Te me vai lembrar e vai sentir saudade Daí cê vai me procurar Chorando vai querer voltar E eu não vou mais E não vou mais Voltar Seu repertório de discos eu já conheço o bem Quando ele acaba você tem pra inverter a culpa Sem argumentos na saída levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto que o pior É achar que eu vou sempre estar aqui Sabando a noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde Te me vai lembrar e vai sentir saudade Daí cê vai me procurar Daí cê vai me procurar Chorando vai querer voltar E eu não vou mais E não vou mais E não vou mais E não vou mais E sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde Te me vai lembrar e vai sentir saudade Daí cê vai me procurar Chorando vai querer voltar E eu não vou mais E não vou mais Voltar Chama O E3C mesmo Reis das qualidades Passando 20 cedês O rei do santo Tamo junto Luta boiadeiro Equipo mal do terror Vem em produções Travando tudo Essa excedência O rei das qualidades Lembro que no começo Era diferente Nunca faltava Muita tempo pra gente E hoje você nem faz conta Desse cara aqui Antigamente você me procurava Mas de carteira Não era só de empachada Você mudava pra sentir prazer E eu só me enganava Você só quis fazer sexo comigo E eu passei o amor Morto de judíos Você só quis fazer sexo comigo Eu comprei o amor do prazer Pequeno prejuízo Lembro que no começo Era diferente Nunca faltava Muita tempo pra gente E hoje você nem faz conta Desse cara aqui Antigamente você me procurava Mas de carteira Amor era só de empachada Você me usava pra sentir prazer E eu só me enganava Você só quis fazer sexo comigo E eu fazendo amor Morto de judíos Você só quis fazer sexo comigo Eu comprei o amor do prazer Fiquei no prejuízo Agora meu parceiro Vejo no flango Fiquei no prejuízo Eu sou o amor do mar das trecas Fiquei no prejuízo Fiquei no prejuízo Fiquei no prejuízo Fiquei no prejuízo Fiquei no prejuízo